Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Eu acabei, finalmente eu terminei de ler o sexto livro de Instrumentos Mortais. Então hoje eu vou falar o que eu achei de a cidade do Fogo Celestial. Mas antes daquela força pro canal e se inscreve, tamo chegando nos 300. Pois bem, ficou claríssimo pra mim que o Jace só se fode. Mesmo quando acontece algo bom, que foi ganhar o Fogo Celestial, isso causa problemas pra ele. A desculpinha da Maya não tá mais apaixonada pelo Jordan, eu não aceitei bem não. Eu achei que foi uma mudança pouco trabalhada. Aliás, viram? Lembrei o nome do cara da Praetor Lupus, Jordan, que aliás morreu. Eu não gostei muito disso, mas pra história foi até bom. Só não foi melhor porque eu achei a parte da Maya mal trabalhada. Até achei justo ela virar a líder do bando, porque essa parte foi bem trabalhada. A relação da Isabela e do Simon é outra que vive, não vai, não vai. Puta, eu achei o fato do Simon perder a memória muita sacanagem. Agora que a relação deles fodeu de vez. Ela vai ter que ser reconstruída praticamente do zero. Eu fiquei meio confuso. O Sebastian barra Jonathan queria poder, mas também queria a Claire. O objetivo final dele me pareceu meio fora de propósito, uma maluquice. Se bem que ele realmente era maluco, né? Depois que ele tem a parte maligna queimada pelo fogo celestial, eu achei os acontecimentos até que bonitos. Eu achei certo ele morrer no colo da Jasli, ou Jocelyn, enfim, não sei a pronúncia. Foi triste o Luke perder a irmã dele. Mas assim como vários outros acontecimentos do livro, o final mostra que não dá pra ser perfeito e nem tudo dá certo no final. Eu não achei que o segredo do pai do Magno se asmou Deus um negócio tão grande assim, não. Ok, o cara é um dos demônios mais fortes, mas... Mas se isso tivesse sido revelado mais cedo e trabalhado, podia ter sido mais interessante. Eu juro que eu esperava que o Magnus ia fazer algo pra perder a imortalidade. Pro Alec ser seu último grande amor. Eu achei o final da Claire e do Jesse ok. Nada muito espetacular. O que me espanta é que os dois tiveram a primeira transa deles num refúgio no inferno. Uma bela lembrança pra Claire, né? Eu acho que isso fica mais marcado na cabeça da menina do que do rapaz, mas... Perdi a virgindade em uma missão de resgate no inferno. Que merda! Eu acho que cabe e até gostaria de um sétimo livro. Não precisa ser continuação direta. Pode até passar um tempo, mas eu super acho que vale. Eu não li nada a respeito pra saber se já tem um sétimo livro, se tem o rumor de um sétimo livro, o que a Cassandra tá fazendo. Eu não li nada. Em outro vídeo eu vou falar o que eu achei da série como um todo. E depois em outro vídeo, outros vídeos na verdade, eu vou falar das peças infernais assim que eu ler. Por hora, clique em um dos dois vídeos que tá aparecendo na tela. Se inscreve no canal, deixe seu joinha. E aí, o que você achou da Cidade do Fogo Celestial, já leu? Deixa aí nos comentários. Me segue nas redes sociais. Muito obrigado e falou!